Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre a função crédito com garantia do Nubank, que é uma função que divide opiniões. Já tenho vários vídeos aqui no canal, inclusive os últimos vídeos foram falando sobre esse assunto, mas hoje eu vim explicar um pouquinho pra vocês a diferença entre crédito com garantia e cartão pré-pago, porque muitas pessoas acabam confundindo. Afinal, o crédito com garantia é como se fosse um cartão pré-pago? E eu vim responder pra vocês que não, é totalmente diferente. E eu vou explicar um pouquinho pra vocês então sobre essas diferenças pra vocês entenderem um pouquinho melhor. Primeiramente, quero dizer pra vocês que o Nubank criou essa função crédito com garantia em fevereiro de 2021, logo está fazendo um aninho. Foi uma função que foi criada justamente pra oferecer crédito pra quem está negativado ou pra quem já tentou vários cartões de crédito e não conseguiu nenhum. É uma função pra ajudar as pessoas a conseguirem o tão sonhado cartão de crédito. O crédito com garantia funciona assim, tá pessoal? O crédito com garantia, ele é um cartão de crédito normal, tá? Você vai utilizar como se fosse um cartão de crédito, você vai poder parcelar as suas compras, você vai poder fazer basicamente tudo, tá pessoal? E eu tava olhando aqui no roteiro, em que parte que eu tava, que eu já tava me perdendo aqui nas minhas falas. Jéssica sendo Jéssica, né? Porque assim, eu faço um roteiro, mas eu sempre estudo bastante antes de falar, então se eu não sigo eu acabo meio que me perdendo. Mas assim, o crédito com garantia, só pra exemplificar, você vai adicionar o seu limite e você vai poder usar como um cartão de crédito normal. Você vai poder parcelar, vai poder fazer tudo. Já no cartão pré-pago, você recarrega um valor e essa quantia, ela não pode ser resgatada. Você vai utilizando esse valor do cartão pré-pago. O cartão pré-pago, na verdade, é assim, ele é bom porque você pode utilizar ele em compras online, né? Coisas que às vezes, ah, o cartão de débito às vezes não permite em algumas lojas. Mas assim, com o cartão pré-pago você consegue comprar, tá? Em lojas online e tudo mais. Mas, fora isso, ele não tem a função de parcelar as compras, é um pouquinho mais restrito, digamos assim. Você vai adicionar um valor, é como se fosse um cartão de débito, mas você vai poder usar a função crédito em lugares que não aceitem a função débito. Basicamente é isso, fiquei até sem ar. Mas, o cartão pré-pago é isso. Eu vou explicar um pouquinho das diferenças, tá? Primeiro, dinheiro reservado. No cartão pré-pago, é como se fosse um saldo. Já no crédito com garantia, ele é o limite. Na verdade, não se chama crédito com garantia. Eu tô falando em todos os vídeos que é crédito com garantia, mas é a função construir limite, né? Mas assim, é um crédito com garantia também. Vamos supor assim, no cartão pré-pago você vai adicionar o limite, ele é um saldo. Já no cartão de crédito com garantia, ele se torna o limite. Esse valor vai ser o seu limite disponível pra você utilizar, né? Então, assim, em outras palavras, as compras que você fizer não vai pegando esse dinheiro, porque ele continua sendo o seu limite, tá, pessoal? Resgate do valor. No cartão pré-pago, uma vez que você recarrega ele, você não pode resgatar esse valor. Já no cartão com a função construir limite do Nubank, quando você não estiver usando esse limite que você recarregou, você pode retirar parte do valor ou até o valor total, se não estiver comprometido em compras no cartão de crédito, né? Até um exemplo, se você reservou, por exemplo, 100 reais e gastou 50, você vai poder resgatar os 50. Pra ter acesso ao 100, daí você precisa primeiro pagar a fatura, tá, pessoal? Histórico de crédito. O cartão com essa função construir limite te ajuda a você construir um resgate... Como é que eu posso fazer? Falar um histórico financeiro também, porque você vai construir ali um histórico, porque tem a questão do parcelamento, faturas, pagamento, data de pagamento, então isso ajuda você a construir um histórico de crédito. No cartão pré-pago, você não consegue parcelar as compras, então não tem como construir um histórico com o banco. Já nessa função, você cria esse histórico justamente por poder parcelar e usar normalmente como se fosse um cartão de crédito, tá? Já o pagamento da fatura, você precisa, na função construir limite, você precisa pagar essa fatura, tá? Então você não precisa utilizar, não pode utilizar ali o valor que você colocou de limite. Na verdade, até pode, mas não é o indicado, por quê? Porque assim você não vai conseguir construir essa relação de confiança. Então o ideal é você ir pagando a fatura, né? Que daí você, conforme você for pagando, o seu limite volta pra você e você pode ir utilizando o cartão de crédito. Muitas pessoas falam, ah, mas Jéssica, se eu tiver o dinheiro à vista, eu vou comprar o negócio à vista? Mas não é bem assim, porque na verdade, quando você compra parcelado, você pode ir pagando aos poucos. Isso facilita pra você um pouco também. Então, mesmo tendo o valor ali pra pagar à vista, muitas vezes você nem consegue o desconto que você gostaria que eles dessem. Então são coisas que precisam ser avaliadas, né? Então essa função construir limite acaba ajudando principalmente por causa do parcelamento também, né? Então assim, o pagamento da fatura, ele deve ser feito nessa função e no cartão pré-pago é na verdade recarregado. Então você não paga fatura, tá? Algumas características. Permite parcelar compras? Perdão. Jéssica, seno Jéssica, se eu não fizer a TIM no meio do vídeo, né gente? Não é corona, juro pra vocês, é remite mesmo. Na função construir limite você consegue parcelar com o cartão pré-pago não, tá? É possível resgatar o dinheiro reservado como limite? Na função construir limite, sim. Com o cartão pré-pago, não. Gera histórico de crédito? Na função construir limite, sim. Com o cartão pré-pago, não. Então basicamente é isso, gente. Não tem muito segredo. O cartão pré-pago na verdade só te ajuda em sites que não aceitam, por exemplo, cartão de débito. Então você consegue comprar com a função crédito, só que com o saldo que você tem recarregado. E a função construir limite você adiciona o seu próprio limite. E é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu peço pra que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, sua opinião, seu relato. Até pra que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom, pessoal? Peço pra que não me xinguem, porque tem gente que me xinga. Mas assim, gente, eu só tô explicando sobre a função, né? Muita gente acha que vai pagar duas vezes. Não paga, gente. Fiquem tranquilos, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!